Somos mais que um negócio, somos a materialização de um sonho que transforma vidas, valoriza pessoas. A empresa conquistou a minha confiança, acho que isso é mútuo, né? Então por isso que a gente está trabalhando há tanto tempo juntos. Passei desde a parte de auxiliar de maqueteiro até projetista sênior e hoje atuando na venda e estratégia da boa onda no mundo. Nossa história é feita com personagens de verdade, construída com grandes desafios, de uma família que se apoia e cresce nas dificuldades, mantendo a gratidão em todos os capítulos. O bonito da marca, da nossa empresa, é esse lado familiar. E eu acho que isso que nós temos de mais forte, nós somos muito competentes, nós temos muitas ideias boas. As ideias brotam da gente, é uma coisa muito natural que acontece. Se nós pudéssemos fazer produtos, a gente ia fazer produtos assim constantemente, toda semana, todos os dias. Assim é a boa onda, intensa e muito verdadeira, mantendo suas origens de um pequeno porão de sonhos, inspirando grandes desafios. A primeira fabriqueta nossa era uma maquetaria no porão da minha casa, daí eu dormia exatamente em cima do porão, na parte de cima. Aí eles trabalhavam a noite inteira, os meus filhos e o Geraldo, trabalhavam a noite inteira. Às vezes eu não conseguia dormir, mas estava dando força para eles, para que tudo desse certo. E o que me faz feliz aqui é exatamente isso. Acordar de manhã e ter vontade de levantar da cama para vir trabalhar. Então hoje eu vejo que as pessoas que estão ao meu redor, que as pessoas que estão buscando esse crescimento, esse apostar na empresa, estão com esse objetivo. E isso que me deixa feliz, saber que cada um está aqui querendo o melhor, querendo buscar e feliz com isso. Desejando de forma inquieta a satisfação dos consumidores, levando sempre consigo os traços mais fortes de seus fundadores, a ética e o respeito. E o cliente fica extremamente feliz, ele tem um carinho, assim como a gente tem um carinho para tratar. Eu tenho exemplo de um cliente do SAC que eu tenho desde 2008, ele se tornou meu amigo pessoal, me manda o ATS, enfim. Sabe, não é só a marca, é o tratamento como a gente tem do outro lado, o respeito pelo cliente. Isso eu friso muito, acho muito importante. Continuaremos evoluindo a cada dia. Nós sentimos que com a estrutura a gente teria condições de transformar isso em realidade. Nós buscarmos produtos que realmente se encaixassem àquele público que buscasse aquele bem-estar do dia a dia. A bonda para mim é sonho, é coragem, é acima de qualquer plano, de qualquer estratégia financeira. Toda a equipe, os colaboradores passam, é uma segurança entre nós. Cada vez mais a gente vem tendo essa união e, cara, é da boa onda para a vida. E nesse processo, desejamos fazer parte dos seus desafios, das suas conquistas, da sua vida, para que a cada passo que dermos juntos, você lembre-se de celebrar sua história, suas origens. A nossa está só começando. Quer fazer parte? Temos muito a crescer. Quem acredita, vem junto.